Aê, puxa aí cara Toma água, dá um salve pra comprar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se você comprar e você pode beber Vai matar ou vai morrer Boa noite pra nós cachorro 3, 2, 1, o tempo De Portu, já fizeram seu portuário No hospital que você vai parar num obituário Escolhe qual vai ser, esse que é meu critério Tô lucrando com sua morte, sou dono do necrotério Na moral, eu incendeio No hospital, quem te deu a luz Que hoje eu te parto no meio Então pode brotar, que rima não aguenta Não é linha puída, de Portu te arrebenta Você vai cortar no meio, desculpa te avisar Te vizinho em fração, ninguém vai te fatorar Mas um fato que eu vou te avisar Batalhada na rosa é peste, hoje o Demos vai faturar Tá tranquilo na moral, se é MC nenhum Divido com geral, máximo divisor comum Aí cê quer que tá? Fica evoluindo Eu sou o dividendo e sigo dividindo Você segue dividindo, mas não resolve a questão Enquanto eu faço agora a minha improvisação Pois sabe muito bem que essa aqui é minha função Você não é a ordem dos fatores, eu sou que a faturação Improvisado, muda a biologia que nessa tu ficou no vácuo Aí, não conquistou espaço É isso mesmo, não faz metade do que eu faço Você não quer fazer metade do que eu faço, conquisto espaço Mas seu problema é que eu te mostro, pois você é um cabaço Aprendi uma fita na postura Tô engolindo toda a luz, Demos é a matéria escura É a matéria escura, mas você não faz rima Represento os irmãos, minha rima é a matéria prima Aí, disso aí pode fazer free Pão no cu dos fãs que gostam de oprimir Barulho desse round aí, família! A ordem da cima, certo? Aí, barulho pro Demos! Barulho pro Tipo Ordu! Mais uma vez aí que eu acho que pode ser melhor, certo? Demos! Tipo Ordu! Tipo Ordu, 1 a 0, certo? Aí, família! Despera isso aí, isso é maldade, tá? Dá uma acalmada aí, o pessoal tá falando muito Puxa vai bem Puxa mesmo B, 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 B Rádio do Cú, Rô! Rádio do Cú, Rô! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Rádio do Cú, Rô! Rádio do Cú, Rô! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vou, 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 vou! Fica tranquilo de ponto que faz O firstality é cínico Faz artes cênica ou cínica Fica tranquilo no improviso Aí, quando cê rima, tu é inimigo do ritmo Muda pra biologia ou química Teu rap de banheiro químico Meu rap banheiro químico Eu rinco brincando, não fala comigo Eu sou química, eu sou Heisenberg Não tô em perigo, eu sou o perigo Cê tá ligado, então não se esqueça Eu não sou o cara que bate na porta Mas é você que leva o tio na cabeça Vários filhos, várias falhas Faço rima improvisada Você é o perigo, ha 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 Mr. Catra rindo na tua cara Pode tentar, tá ligado Realmente, essa é a levada Hoje o barato sai caro Tu é perigo comprando essas rimas baratas Rima barata não é tipo perigo Cê tá ligado que rima eu entrego Essa rima que cê comprou ele Caralho, perigo, eu te pego Só que agora eu explico Pocê, só que cê é papo de Tmiocê Com o demo zoom não vai dar pra você Fica tranquilo amigo Que o perigo não sabe fazer freestyle Se soltar um drill Eu viro o Drew em bad style Aí posso ter um estilo Sei lá, sem dar vacilo Fica tranquilo que eu verso Igual o Jorge Versilo Jorge Versilo que eu rima ou brincando Que eu faço isso aqui na sessão Ele é o Drew em bad style Tá laricando a mina do seu irmão Tá ligado então, né Te mato na fé Tá abaixo do meu pé Nada a ver mano Eu nem sabia isso Meu irmão é meu parceiro Eu não sabia que ele queria a mina O problema foi É que eu cheguei primeiro O improvisado Eu sei que eu sou um novato Mais feio Mais bom no desenrolado Foda de ser bom no desenrolado Essa aqui a fita não é meu camarada Foda é que eu cheguei primeiro É nessas que muitos tem asca Nela quebrada É explicado dizer esse papo então Que na falta dos posturas dos outros Você não pode ramei lá, irmão Terceiro 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 Eu tô mandando gerar Botar meu patina pra dar uma mãe E ele pode levantar a mãe Que ele não bate na mãe Por causa de mistura, certo? Que ele apoia o hip hop Ele manda ele informar, vamos chá? É assim Se eu precisar de dinheiro Eu vou roubar um matoê Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou roubar um menor tê Depois vou tomar um Highlander O que vai correr? Sangue Não corto meu cabelo no Manny Nem copo meu skit com perigo Mas agora eu explico o bagulho Então aqui vai pra você, amigo Com corte na regra, não fique paulista Cê tá ligado que o papo é forte Só que o próximo sou eu a cortar Cê quer ganhar um corte Não garganta, cê quer ter corte Cê tá tranquilo, cê fica no quase Hoje não passa de fase São Paulo é grandão Tu não é paulista, maloqueiro Teu corte é sem disfarce Aí, para com isso, amigo Realmente, sem apelo Tu usa aquele gel lá, aquele foguinho Pra botar ar-condicionado no cabelo Ar-condicionado? Não tô entendendo aqui no improvisado? Você quer mesmo me alvejar? Eu sou paulista Tem o corte blindado Tá ligado que esse que é o papo? Como cê não fala no disfarçado? A zero alta tá cantando aliado Na moral, eu vou te dizer Teu corte é blindado Blindado mesmo Amor, a mina olha ao contrário de você Aí, te brindou dos olhares Caralho Te brindou dos olhares Esses são os mares Demorou, isso aqui tem que entender Você tá ligado que aqui na função É que nós é maluco e no chique Nós tá blindado pra toda ilusão Já você é Agora eu mato com a caneta Não encosto no rolê com você Você é o famoso repelente de buceta Na moral, não improvisa Não sou repelente de buceta Caralho, a mina que se pega mosquito Tem pico Aí, sai Aí, aí, aí Mó mancada Tem o camundongo Pegou essa mina aí e falou que era na perna e longo Papo zoado Cê vem lá e do estado da devilzinha Só que por isso que eu chego fazendo Agora a rima que já se encaminha Já esse cara é bem diferente Por isso que ele toma no cu Adora pular em saco de sujeito É Mice Filhote de Canguru Para com isso Vou ter que te falar nessa sessão A devilzinha é meu amigo Dia de devilzinha de noite, João Aí, eu conheço Tá ligado na moral No improvisado Mas na tua casa tem várias baratas Com teu rosto no ralo Caralho Barulho desse round aí, família Aê, esperto rapaziada Despeça não pra não votar errado Ajuda, nós gritar só pra um Naquele pique Aê, barulho pro Demo Barulho do Putiportu Oô, bravo Vai poder ficar vendo o seu apoio Se mantém quase um pulo De progir